Salmos 68, versículos 19 e 20 O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior O pedido de dispensa da leitura da ata, feita pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza, está em discussão Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores presentes Comunico que o balancete do mês de outubro está à disposição dos senhores vereadores na secretaria da câmara O senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente Ofício executivo Encaminhando o projeto de lei que altera o quadro constante no artigo 1º da Lei Municipal nº 22202, de 6 de 10 de 2009 Pertinente ao Departamento de Negócios Jurídicos Encaminho referido o projeto de lei às comissões competentes Ofício executivo Ofício executivo Encaminhando o projeto de lei que institui a semana informativa de combate à violência e da outras providências Encaminho o referido projeto de lei às comissões competentes Pareceres nº 93 da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação e de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei nº 99, de 2011 Após que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar Junto aos Departamentos de Esportes e Cultura No valor de R$ 123 mil, pela anulação de dotações Parecer nº 193, de 2011 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Projeto de lei nº 99, de 2011 Que autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar Junto aos Departamentos de Esportes e Cultura No valor de R$ 123 mil Pela anulação de dotações Pela aprovação Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Camos, Pó de Aguaí, 24 de novembro de 2011 Presidente Luiz Antônio Milanes Secretário Adalberto Fassina e Relator Luiz Carlos Landiva Parecer nº 194, de 2011 Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação Pela aprovação Da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação Câmara Municipal, 24 de novembro de 2011 Presidente Paulo César Gandolfi Anon Secretário José Lázio Pereira de Oliveira Relator Tiago Roberto Maia de Souza O referido projeto de lei Encontra-se na pauta da ordem do dia da presente sessão Pareceres nº 195 e 196, de 2011 Da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação E de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei nº 100, de 2011 Que crie em Aguaí O evento Cidadania Hoje E da Outras Providências Parecer nº 195, de 2011 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Projeto de lei nº 100, de 2011 Que crie em Aguaí O evento Cidadania Hoje E da Outras Providências Pela aprovação Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Presidente Luiz Antônio Milaneis Secretário Adalberto Facina E relator Luiz Carlos Landiva Parecer nº 196, de 2011 Parecer da Comissão de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação O projeto de lei nº 100, de 2011 Que crie em Aguaí O evento de Cidadania Hoje E da Outras Providências Pela aprovação Presidente Paulo César Gandolfi Anon Secretário José Lázio Pereira de Oliveira E relator Tiago Roberto Maia de Souza Anuncio o referido projeto Para a pauta da ordem do dia Da próxima sessão Pareceres nº 197, 198, de 2011 Das Comissões de Constituição, Legislação, Justiça e Redação E de Orçamentos, Finanças Públicas e Tributação Ao projeto de lei nº 101, de 2011 Que concede o abono aos servidores públicos municipais efetivos Da administração direta Parecer nº 197, de 2011 Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Projeto de lei nº 101, de 2011 Que concede o abono aos servidores públicos municipais efetivos Da administração pública Pela aprovação Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Presidente Luiz Antônio Milaneis Secretário Adalberto Fassini, Relator Luiz Carlos Landiva E parecer nº 198, de 2011 Parecer da Comissão de Orçamento, Finanças Públicas e Tributação Projeto de lei nº 101, de 2011 Que concede o abono aos servidores públicos municipais efetivos da administração pública Pela aprovação Presidente Paulo César Gandolfi Anon Secretário José Lázio Pereira de Oliveira E Relator Tiago Roberto Maia de Souza Anuncio o referido projeto Para a pauta da ordem do dia da presente sessão Moção de aplausos nº 136, de 2011 Vereadora Adalberto Fassini e Demais Associação Atlética Ponte Preta Pela Conquista do Acesso ao Campeonato Brasileiro 2012 A referida moção estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Requerimento nº 118, de 2011 Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros Solicitando à Prefeitura Municipal cópia das atas de licitações O referido requerimento estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão Indicação nº 809, de 2011 Vereador Cezinha Indica o nome da senhora Maria Elezíria Da Silva Lourenço Pedro Para denominar logador o público municipal Indicação nº 810, de 2011 Vereador Cezinha Reitera a indicação que solicitou a construção de pista de bicicloss no interior do Parque Interlagos Indicação nº 811, de 2011 Vereador Cezinha Reitera a indicação que solicitou a construção de quadra poliesportiva no Jardim Primavera Indicação nº 812, de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Limpeza e reforma de brinquedos do Parquinho do Celtra Indicação nº 813, de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Solicita lixar e pintar as ferragens de sustentação do Ginásio do Celtra Indicação nº 814, de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Reitera a indicação que solicitou a iluminação de pintura no espaço reservado para as aulas de direção Indicação nº 815, de 2011 Vereador Luiz Antônio Milanes Solicita fiscalização e placa no terreno localizado em frente ao cemitério novo Para coibir depósito de lixo no local Todas as indicações serão encaminhadas ao prefeito municipal Vou pedir para o senhor secretário Antes de abrir a palavra para os vereadores durante o expediente Que faça a leitura de alguns convites Que veio para essa casa de leis Drogaria Farmais Convite Convidamos você Que é o nosso cliente especial Para a inauguração do nosso espaço Farmais Venha conhecer nossas instalações Nossa equipe E as promoções que estão a arrasar Compartilhe conosco este momento Data 5 de 12 de 2011 Às 9 horas Rua Major Braga 815 Centro Aguaí A direção da EMEI Rubens Leme Asprino Tem a honra de convidar Para os seguintes eventos Dia 6 do 12 Formatura do primeiro ano Que será realizado no auditório Da EMEI Joaquim Giraldi Às 18 horas Dia 7 do 12 Festa de encerramento do ano letivo Que será realizado aqui Na nossa escola Às 8h30 Período da manhã E às 14 horas Período da tarde Contamos com a sua presença Ofício Número 766 de 2011 Do Gabinete do Prefeito Aguaí 28 de novembro de 2011 A sua excelência O senhor Amauri Duda dos Santos Digníssimo Presidente da Câmara Nosso Pódio Aguaí Assunto Convido os excelentíssimos Senhores vereadores municipais Para a audiência pública Escolha De emenda De iniciativa popular Ao projeto de lei Orçamentária Para 2012 O PROA 2012 Conforme previsto No sub-item 17.1.1 Do parecer E preliminar Da comissão Mista de planos Orçamentos públicos E fiscalização Do Congresso Nacional Seretivo senhor presidente Com os nossos cordiais Cumprimentos E conforme previsto No sub-item 17.1.1 Do parecer Da preliminar Da comissão Mista De planos E orçamentos públicos E fiscalização Do Congresso Nacional Vimos através dessa Para convidar Vossa Excelência E seretícios Senhores vereadores municipais Para que No dia 5 de dezembro De 2011 Segunda-feira Às 14h Na Escola Municipal Joaquim Giraldi Localizada Avenida Olinda Silveira Cruz Braga Número 200 Parque Interlagos Participe da audiência Pública Para escolha Da primeira Emenda De iniciativa Popular Ao projeto De lei Orçamentária Para 2012 Definindo Ação Orçamentária No âmbito Da área Da saúde Tal indicação Abarcando O município De Aguaí Não envolve Garantia De execução Pela União Haja Vistas Que as mesmas Escreveram-se Entre as despesas Discricionárias E executivas Do Executivo Federal Sem mais Para o momento E sempre à disposição Do Poder Legislativo Municipal Enteremos O voto De elevada Estima E distinta Consideração Doutor Guterberg Gado De Oliveira Prefeito Municipal Bom, havendo Mais matéria Em pauta Algum vereador Deseja fazer O uso Da palavra No expediente Como não existe Oradores Para fazer uso Da palavra No expediente Nós vamos Gostaria de perguntar Para os senhores vereadores Se eles julgam necessário Um intervalo Para que a gente Dê início Na ordem Do dia Então Vou suspender A sessão Por alguns minutos Para que a gente Dê início Na ordem Do dia E aí E aí Obrigado. Obrigado. Cadê o Milanês, hein? Ah, tá lá. Nossa, eu conheço o Deus. Ó o meu. Ó o meu. Daremos início à ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Ordem do dia. Moção de aplausos número 134 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. A jovem Damares Pinheiro de Souza, pela conquista no concurso Misa Guaí 2011, como segunda princesa. A moção de aplausos número 134 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número 135 de 2011. Vereador Cezinho e demais vereadores. A jovem Jéssica Piovan, pela conquista no concurso Misa Guaí, como terceira princesa. A moção de aplausos número 135 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 115 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros. Solicitando o razão da Rádio Interativa de Aguaí. O requerimento número 115 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 116 de 2011. Vereador Adalberto Facino e outros. Solicitando informações sobre aquisição de centrais de alarmes monitorados. O requerimento número 116 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 117 de 2011. Vereador Adalberto Facino e outros. Solicitando informações sobre o cancelamento de edital de licitação de construção de teatro municipal. O requerimento número 117 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. O projeto de lei número 97 de 2011 do Executivo autoriza a Prefeitura Municipal de Aguaí otorgar concessão onerosa para exploração de serviços de divertimento público denominado Pedalinhos a serem emprestados no Parque Interlagos e da Outras Providências. O projeto de lei número 97 de 2011 está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 98 de 2011 do Executivo autoriza a outorga de concessão onerosa de uso para exploração de bar do estádio municipal Dr. Leonardo Guaranha. O projeto de lei número 98 de 2011 está em discussão. Pois não, vereador. Boa noite a todos, senhor presidente, vereadores, senhoras e senhores. Eu estou pedindo aqui uma vista nesse projeto de autoria do senhor prefeito, porque aqui está uma incongruência no artigo 4º. O artigo 4º diz, o prazo da presente concessão de uso será de 5 entre parentes 2. Então, não sei se são 5 ou 2 anos. Então, eu peço vista esse processo para que retorne ao senhor prefeito para que faça a devida correção. Senhor vereador, eu só gostaria de pedir por gentileza para o senhor para me dar uma olhada nesse projeto que está com o senhor, que estranhamente no meu está correto, mas vamos apurar. Ah, esse é o do bar, né? Ah, esse é o do bar, né? Senhor vereador, eu estou tendo informação aqui que isso foi corrigido. Então, gostaria aí que se o senhor, assim, julgar, liberar ele para a votação, ok? Em virtude desse esclarecimento da presidência e da secretária, então, retiro o meu pedido de vista. Ok. Então, confirma que o prazo, então, é 5 anos. E esse projeto que foi encaminhado aos vereadores continha esse erro técnico. Mas a lei, batida lá, consta 5 anos. Então, eu retiro o meu pedido de vista e já antecipo o meu voto favorável. Ok, senhor vereador. Mas o assunto continua em discussão? Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 99 de 2011, do Executivo, autoriza o Executivo Municipal a realizar a abertura de crédito suplementar junto aos Departamentos de Esporte e Cultura, no valor de R$ 123 mil, pela anulação de dotações. O projeto de lei número 99 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 101 de 2011, do Executivo, concede o abono aos servidores públicos municipais efetivos da administração direta. O projeto de lei número 101 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia, algum vereador deseja fazer o uso da palavra nas explicações pessoais? Com a palavra, o vereador Adalberto Fassina. Eu queria dizer esta casa, que há exatamente seis dias, eu recebi uma reclamação de alguns moradores do Jardim Bela Vista, que, acho que vocês estão ao par. A prefeitura construiu naquele bairro uma pequena creche, está certo? E a creche realmente está pronta. Falta detalhes, lá, por exemplo, os muros, enfim, fechar o recinto. E os moradores que me procuraram, dizendo que, infelizmente, lá é uma obra bonita. Eu fui lá verificar, é uma obra bonita, pequena, porém bonita, bem construída, só que está abandonada. Não tem nenhum cadeado nas portas, está certo? E está servindo, às vezes, até de pessoas que vão lá passar a noite, está certo? Ou por outros tipos de atos, está certo? Então, eu quero fazer aqui nessa casa, essa reclamação, pedindo para a prefeitura, está certo? Tomar providência, porque é uma obra, embora seja pequena, a obra pequena, custou mais de 200 mil reais para a prefeitura, está lá, abandonada, pintadinha, com vidro, mas não tem nenhum cadeado, as portas estão abertas, está certo? Então, não custa nada a prefeitura fechar lá com um cadeado, ou então pôr um guarda noturno lá. Então, era isso que eu queria dizer a esta casa, está certo? Mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Eu gostaria só de comunicar, agradecer aos vereadores pela aprovação dos projetos, dentre eles, um projeto importante para o funcionalismo, que é um abono que será pago para os servidores públicos municipais da administração direta. Agradeço em nome do prefeito a votação desse projeto, que vai trazer benefício para o funcionalismo. Gostaria também de comunicar que na próxima sessão, será a primeira sessão do mês de dezembro, e conforme preceitua o artigo 25 da lei orgânica do município, haverá a eleição da nova mesa diretora aqui da Câmara Municipal, para o exercício de 2012. Essa eleição é feita através da votação dos vereadores, então é na próxima sessão que vai ser feita a eleição da nova mesa diretora que irá presidir os trabalhos dessa casa de leis no exercício de 2012. Presidente, vice-presidente e secretário que compõem a mesa diretora. Do mais, gostaria de agradecer a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão. Legenda Adriana Zanotto